Música Salve, salve galera, aqui com o de meu canal, aqui é o Copa Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiros do Dicos Batalhos do Santuário Vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Cavaleiro de Atena Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos e vamos que vamos aqui rapaziada Só lembrando, comentem bastante, o comentário de vocês ajuda muito no desempenho do canal O Youtube tem de que vocês estão comentando porque gostam do canal, então comentem bastante E vamos aqui né velho Vamos aqui ó, vamos enfrentar aqui o caminho Rodas aqui do Apurito de Peixe Rodas venenosas né velho Até chegar na sala do Grande Mestre Gost foolish Woo Gost Gost E esse tipo é simplificado. Pega o link aí do canal, rapaziada, de compartilhar, pega o link do vídeo aí, de compartilha nas redes sociais, então você tem que achar bastante, e vocês vão falar, vocês dá uma olhadinha aí, ó, a gente tem que matar o cara muito rápido, porque o nosso sangue tá sendo eliminado, a gente tá perdendo, estamos perdendo vida aos poucos aqui, por causa do risco do Gafrodito. Mano, esse cara tá me enganando, já falta ele, velho. Boa, ó lá, tô caindo. Os espinhos, velho, essas fotos vão sugando a nossa, quase uma energia em nossa vida, a Marinha veio pra nos ajudar, ah, vamos jogar com a Marinha, que da hora. Vamos gastar um pouco de coisa, mas aqui até chegando, Seiya. Seiya, eu posso não sentir, mas eu amarei. Seiya. 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 O que é isso? A gente vai zoomar Ok, eu vou atacar ali Boa O que é que eu quero fazer? Vamos ter que derrotar eles mais rápido, eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Mas eu quero fazer o que eu quero fazer. Mas o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Se eu quero fazer o que eu quero fazer, eu quero fazer! Boa! 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 Vamos ter que derrotar eles mais rápido, velho. Esse caminho de rosas aqui vai ser complicado. Vamos morrer, velho. Vamos, vamos, vamos. Já estou vendo a casa ali na frente, velho, mas tem que derrotar esses caras primeiro. Valeu, cara! Cai! Caramba, véi... Vamos, fiarão? Ah, chega a apertar, vamos, vamos, vamos. Uuuaah! 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 Uuaah! Uuuaah! 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 Boa Boa Vamos rápido, rápido, rápido Boa Vamos rápido, rápido, Marinho, então Mano, vai ser difícil aqui passar por esse Spin Red Boa, conseguimos Eia, agora ela vai cair Seiya Desculpa Eu sou assim Agora ele levanta isso? Ah, você derrota, mano Ah, derrota logo Ah, derrota logo Então tem que ficar rápido Vamos, vamos avançar Boa Meteorado de Pregasus Eu vou lutar o caminho agora Se não me engano Aí eu vou tirar todas as flores, é isso? É isso mesmo, boa 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 Calma, calma, deixa eu recuperar um pouquinho aqui do meu cobre. O que vocês pediram? O Tirona é muito caro. Cara, cara demais velho, é muito caro. Caramba, mano, calma velho. Mano, muito, muito caro velho. Tá doido, vem. Caramba, velho. Vamos prosseguindo. Ufa, será que chegamos no palácio, mano? Caramba velho, 13 mano, ufa, finalmente velho. Chegamos na sala do grande mestre, mano. Caramba, que difícil, mano, passar pelo negócio dos espinhos ali velho. Pior que a gente tá sem grana pra poder aumentar ali. Então, aumentar o status, o que der pra aumentar, deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui como que tá. Não, é isso aqui não. Especial. Vamos tentar aumentar aqui um pouquinho, ó. Só deu pra um aqui. Beleza, então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos aqui entrar na sala do grande mestre, velho. Vamos, Seiya. Deixa no comentário se vocês estão gostando da série, velho. Eu acho que já tá acabando, velho. Iki, Shiryu, Yoga e Shun. Eu acho que... Já deve tá acabando, acho que deve ter mais... Essa casa aí, no máximo a outra. Pra poder encerrar esse modo de história, eu acho. Vamos lá. Atena tá quase dando a hora que ele precisa chegar o mais rápido possível, velho. Tamanha em cena já. O tempo de Atena da Saori está acabando. O grande mestre. O grande mestre. Ele fica muito da hora com a roupa de grande mestre, mano. Miserável, irei te derrotar. Remova aquela flecha do peito de Atena. Vamos lutar. Ixi, não deu nem o cheiro. O que? Seiya. Desculpe, Seiya, mas você não tem poder para me deter. Não irei remover aquela flecha do peito de Atena. É muito forte o Saga, velho. É muito forte o Saga, velho. O escudo para o peito de Atena. Aí o... Antes que o do sol se pôr. Aí a flecha vai sair do peito de Atena. E ela sobreviverá. Essa é a única maneira. Só que ele não vai deixar eles passarem ali. Eles não vão deixar passar da sala do grande mestre. Porque essa... A estátua de Atena é depois da sala do grande mestre. Aí lá vem a parte mala dele. Essa é a parte boa dele. Aí agora a parte mala vai tomar... Ele explicou tudo para os cavaleiros. Ele falou, vou deixar vocês passarem, não sei o que e tal. Vocês tem que salvar Atena, mas... Eu irei... Agora ele vai... A parte mala dele. Já está com a armadura, ó. Já está com a armadura de gêmeos, certeza. O quê? Olha lá, o cabelo até mudou. Trouxe o Moe e... Migate no Igokui. Aí, agora não vai lutar contra ele. Arregaçou. Pegasus velho. A armadura de gêmeos. Não vai lutar contra ele. Não vai lutar contra ele. Não vai lutar contra ele. Ele tem dupla personalidade, né? Do bem e do mal. O quê? O que foi? O que foi? O que foi? Eu acho que... Eu me transformei em um espírito. A armadura vem a mim. Chegou a armadura de gêmeos. Muito da hora, velho. Olha ele, mano. Possuidão com a armadura. Não vai lutar contra ele. Ah, ah, ah... Gemini. Tevemy do volta bem. Eu sou o meu. Ele é um dos espíritos e... O meu doceiro. É um dos espíritos. Ele é um dos espíritos. Ele é um dos espíritos. Não vai lutar contra ele. E por que... O que é isso isso? Você ainda fez um dos espíritos? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas, o que é que eu estou fazendo? Você só um homem. Você pode me matar um bronze por um dos que eu não poderia me matar. Agora, Pegasus! Você pode me matar agora! Pegasus, venha! Pegasus, venha! Você está perdendo 12 do Kilo! Você vai cair em Senha? O que é isso? A Maria dos anos em reunindo... O que você estáa comido, a maiorazação do Zeus... A maiorazação do Tossei dos... A maiorazação do Tossei dos... Não é eu, apaço ou não... Isso significa o nosso Estado e o seu próprio cegado! Isso significa o nosso salvador! Bem, o meu destino é o seu cegado! Eu vou te dar um poder! Ok! Não é isso! Mas é isso que você quer proteger a Atena da terra! Não é isso que você não pode fazer! Não é isso, Fale! Não é isso, Fale! Não é isso, Fale! Não é isso, Fale! caramba velho isso é muito apelão mano tá vendo a ver o ela está eu 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 O que é isso? Ah, me pegou. É louco, mano Uma dimensão Boa Boa Ai Ai, lá vem de novo outra dimensão Corre, não tem como escapar, velho Então, vá para fora desse planeta Uma dimensão Seio, não tem como escapar Não tem como escapar E a vida de Atena vai cair Eu tenho que te dar o meu poder de todo mundo. Não, eu não vou deixar isso. Não, você vai morrer aqui. Não, não, não. Pegasus, o que é? Primeiro, o que é o que é? O que é? Isso é... Isis de mim como e eu? Ah! Você está não se vê! Não! Mais! Mais! Mais que eu estou me preocupada! Por que? Eu estou te enxando! Eu estou te enxando! Você está me enxando! Você está emxando a sua cara! Por que eu estou te enxando! Não! Quem é seu poder? Como você não faz isso? Não há muitos poderes terá o que tem a ser que o tremendo o rar está no se tornando pelo universo! Não, isso daqui a pouco tem acabado, eles têm sido tão perdidos! Quando o Deus nasceu quando se derrecer, Um monte de coisos rob cumplenciosos... No tronco no margem, no tronco no margem, no margem no HARDES! O que é isso? Conseguimos derrotar ele na primeira forma Atena não, mas conseguimos Muito forte, velho Eu tenho que prosseguir, eu tenho que salvar a Saori Tenho que salvar a Atena Tenho que salvar a vida Nossa Que da hora, né, velho Por menos se esse jogo fosse dublado em português ia ser muito forte, velho Morra a ceia O que? Da hora, né Eu morrerei, mas irei levar você junto Receba o meu poder Atena, me dê o seu cosmo O que? Da hora Ih, não adiantou de nada Mais ou menos, né, mais ou menos Seu Harley Crash Pega o Harley Crash Mano, ele é muito forte Você acha que esses movimentos poderão Esses movimentos final poderão me deter? Tá todo destruído Ceia, velho Ele é muito forte, mano O Saga é muito forte, velho Nem à toa que é dito que ele é um cavaleiro de ouro mais forte, velho Ele juntamente com o Divirge e com o Chaga Olha quem chegou Fênix, Ikki de Fênix Agora sim a luta vai ficar boa Mano, o Ikki de Fênix é um dos meus cavaleiros prediletos, velho Da saga original, mano Eu gosto demais do, mano Do Ikki de Fênix, velho Tanto ele, por ser meio arrogante assim, entendeu? Ser parrudo, né? Quanto a armadura dele, os golpes dele, mano É muito legal Pena que ele aparece muito pouco no começo da saga Mas ela é muito boa, velho Vamos lutar Querer te derrotar E vai ficar pro próximo E a batalha final Provavelmente a batalha final Ficará para o próximo vídeo, rapaziada Então vou encerrando por aqui O próximo vídeo, o bicho vai pegar fogo Porque vai ser o Ikki versus o Saga, rapaziada Então, muito obrigado por tudo Bastante like, bastante comentário Deixa aí o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Até o próximo Valeu, falou, é nóis Fui